Este é o meu tio Alan. Ele trabalha na RFN, no curso de engenharia elétrica. E o Alan adora o que ele faz. Ele é um cara muito hiperativo, por isso ele tem muitos hobbies. Ele gosta de andar de skate, de fazer rapel, de montar lego, de assistir filmes, de desenhar, de montar coisas eletrônicas, de brincar comigo e minha priminha Bebel. Ele gosta de um montão de coisas. Uma dessas coisas é de programar. O tio Alan adora muito programar. Ele programa tudo para estudar e para trabalhar. Eu gosto muito de jogar no joguinho que ele fez. Eu já fiz um monte de aplicativos para celular. Ele pediu para eu gravar o vídeo para uma coisa bem legal. O raqueteou. Tietchan falou que é um caminho cheio de coisas legais. Ele dizia me levar para ver esse caminhão. Só se eu prometo uma coisa. Que quando eu crescer eu vou aprender a programar.